Frumiga 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 Urso 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 Gato 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 Cão 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 Vaca 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 Reposa 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 Rã 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 Cão 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 Rã 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 Frumiga 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 Urso Urso Gato 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 Rã 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 PORCO 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 CACHONRO 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 COELHO 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 Tigre 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 Jardim zoológico Jardim zoológico Jardim zoológico Jardim zoológico Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Livro 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 Relógio 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 Mesa 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 Porta 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 Porco Porco Cachorro Cachorro Coelho Coelho Tigre Tigre Jardim zoológico Jardim zoológico Sala de aula Sala de aula Livro Livro Relógio Relógio Mesa Mesa Porta Porta Chão 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 Flor 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 Amiga 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 Lição 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 Gis 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 Aluna 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 Cadeira Corpo 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 Mão 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 Dedo 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 Chão Chão Flor Flor Amiga Amiga Lição Lição Gis 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 Aluna Aluna Cadeira 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 Corpo 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 Mão Mão Dedo Dedo Braço 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 Perna 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 P P P Pé Olho 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 Nariz 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 Olho 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 Boca 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 Pescoço 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 Comida 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 Carne Carne Brasso Brasso Perna Perna Pé 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 Olho 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 Nariz 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 Oralha 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 Boca 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 Um Pescoço Comenta Pescoço Pão 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 Doces 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 Frango 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 Ovo 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 Pais 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 Geleia 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 Batata 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 Arroz 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 Açúcar Açúcar Água 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 Pão Pão Doces Doces Frango Frango Ovo Ovo Peixe Peixe Geleia Geleia Batata Batata Arroz 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 Açúcar Açúcar Água Água Leite 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 Abrir 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 Arroz Arroz Verde 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 Venha Vai Vai Veja 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 Vejo 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 Ver 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 Osso 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 Dizer Leite Leite Abrir 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 Perto Perto Venha 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 Vai Vai Veja 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 Vejo 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 Ver 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 Ouço 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 Dizer Dizer Contar 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 Sentar 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Início 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 Começar 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 Lugar 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 Faz 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 Socorro 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 Conhecer Faço 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 Contar Contar Sentar Sentar Ficar de pé Ficar de pé Início Início Começar Começar Lugar Lugar Faz Faz Socorro Socorro Conhecer 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 Faço Faço Wattes 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 Ferver 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 Assar 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 Fritar 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 Determin In In Util Of cub дж Ter Comprar 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 Caminhar 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 Corre 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 Saltar 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 Vades Vades Ferver 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 Assar Assar Fritar Fritar Quer 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 Ter Ter Comprar Comprar Caminho Em Caminho Caminho «Como como 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 o plan, o car, o plan que cor trava é e a alma." Mangão Vense. Toc. 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 Pugas. 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 Cantares. 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 Nadar. 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 nadar cortar 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 desenhar 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 tocar 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 choro 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 gostar 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 dança dança toque toque pogás pogás cantares cantares nadar 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 cortar 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 desenhar 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 tocar 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 choro 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 gostar 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 obrigado 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 Conhecer 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 Lavar 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 Vistem 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 Mosca 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 Esperar 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 Esper SHW Esper para Esperстра Esperar Morrer 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 Gravata 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 Viver 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 Obrigado Obrigado Conhecer Conhecer Lavar Lavar Vestem Vestem Mosca Mosca Esperar 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 Padre Padre Morrer Morrer Gravata 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 Depois de novamente, 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 pôr, pôr, pôr. Pôr, 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 pôr. CEDO Fora 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 Muito 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 Quando 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 Onze 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 Depois D Depois D Novamente Novamente Por Por Baixa Baixa CEDO 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 Agora Agora Fora Fora Muito 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 Quando 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 Onze Ou 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 Em 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 Feliz 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 Legal 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 Frio 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 Quente 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 Quiloroso 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 Dóce 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 Grande Dóce Grande Grand Grande 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 Pequenum 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 Pequeno Pequeno Há Há Em Em Feliz Feliz Legal Legal Frio Frio Quente Quente Quiloroso Quiloroso Doce Doce Grande Grande Pequeno Pequeno Sujo 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 Seco 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 Molhado 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 Velozes 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 Lento 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 Boa 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 Mau 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 Difícil 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 Fácil 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 Alto 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 Sujo Sujo Seco Seco Molhado Molhado Velozes Velozes Lento Lento Boa Boa Mal Mal Difícil Difícil Fácil Fácil Alto Alto Baixo 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 Longo 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 Velho 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 Jovem 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 Bob 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 Rico 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 Cor 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 Verde 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 Vermelho 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 Amarelo 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 Baixo Baixo Longo Longo Velho Velho Jovem Jovem Pobre Pobre Rico Rico Cor Cor Verde Verde Vermelho Vermelho Amarelo Amarelo Preto 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 Azul 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 Corfinho 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 Eufante 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 Bode 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 Pato 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 Serpente 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 Peito 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 Ombro 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 Preto Preto Azul 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 Cofinho 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 Eufante 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 P Seve Cofinho Cofinho Peito Ombro Ombro Pulgar Pulgar Vido do pé Vido do pé Vido do pé Dente 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 Estômago 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 Joelho 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 De volta De volta De volta De volta Cotovelo 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 Trabalho 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 Médico 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 Dentista 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 Vê do pé Vê do pé Dente Dente Estômago Estômago Joelho Joelho De volta De volta Cotevelo Cotevelo Trabalho Trabalho Médico Médico Enfermeira Enfermeira Dentista 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 Professor 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 Policial 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 Bombeiro Família 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 Pai 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 May 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 Pais 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 Avô 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 Filha 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 Professor 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 Policial Policial Bombeiro Bombeiro Família Família Pai Pai Mãe Mãe País País Avô 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 Filha Filha Filho 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 Tia 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 Tio 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 Sobrinho 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 Tio Tio Sobrinho Tio Sobrinha Bolsa 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 Lápis 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 Régua 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 Apagador 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 Caderno 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 Filho 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 Tia Tia Tio 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 Sobrinho Sobrinho Sobrinha 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 Lápis. Régua. Régua. Apagador. Apagador. Caderno. Caderno. Tesouras. 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 Cola. 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 Café da manhã. Café da manhã. Café da manhã. Café da manhã. Almoço. 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 Chantar. 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 Cozinha. 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 Carne de porco. Carne de porco. Carne de porco. Carne de porco. Pimenta. 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 Vegetal. 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 Sanduíche. 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 Tesouras. Tesouras. Cola. Cola. Café da manhã. Café da manhã. Almoço. Almoço. Chantar. Chantar. Cozinha. Cozinha. Carne de porco. Carne de porco. Carne de porco. Pimenta. Pimenta. Vegetal. Vegetal. Sanduíche. Sanduíche. Darf. 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 Faka. 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 placa placa gompis gompis wanneer 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 speel chapéu 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 chuteiras 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 joquita 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 calça 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 saia 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 garf garf Faka Plaka Gompas Boané Boané Chapéu Chapéu Chuteiras Chuteiras Joquita Calça Calça Saia Saia Camisa 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 Bicicleta 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 Futebol 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 Vezibol 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 Vôleibol 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 Tennis Stud Estude 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 Terminar 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 Ponte 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 Camisa Camisa Bicicleta 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 Futebol Futebol Vezibol 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 Estude Chegar Chegar Terminar Terminar Ponto Ponto Ensinar 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 Aprender 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 Pergunte 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 Responda 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 Lir Ler 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 Falar 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 Conversa 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 Escrever 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 PENSAR 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 COMPREENDO 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 ENSINAR ENSINAR APRENDER APRENDER PERGUNTE PERGUNTE RESPONDA RESPONDA LER LER FALAR CONVERSA 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 ESCREVER ESCREVER PENSAR PENSAR COMPREENDO 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 ELOGIU 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 DESCANSAR 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 EXPERIMENTAR 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 Usar 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 Anel 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 Cozinhar 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 Costeleta 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 Preenchir Preenchir Preencher Preencher Bebida 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 Comer 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 Descansar Experimentar Experimentar Usar Usar Anel Anel Cozinhar Cozinhar Costeleta Costeleta Preencher Preencher Bebida Comer Comer Precisar 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 Contagem 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 Pegar 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 Mudança 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 Dar Mudança 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 pedir emprestado vender apreciar pintura 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 precisar precisar contagem contagem pregar pregar mudança mudança dar dar pegue pegue pedir emprestado pedir emprestado vender vender apreciar apreciar pintura 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 convite 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 encontrar 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 Puxar Empurrar 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 Leva 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 Pausa 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 Interruptor 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 Virar 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 Segue 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 Gritar 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 Convite 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 Encontrar 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 Puxar 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 Empurrar Empurrar Leva 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 Pausa Pausa Interruptor Interruptor Virar Virar Segue Segue Gritar Gritar Sentir 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Esperança 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 Preocupação 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 Amor 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 Sorriso Rir Rir Dormir 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 Sonho 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 Sentir Sentir Com licença Com licença Esperança Preocupação Preocupação Amor Amor Ódio 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 Sorriso 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 Rir Rir Dormir 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 Sonho Sonho Verifica 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 Escova 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 Dirigir 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 Visita 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 Trabalhos 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 Mate 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 Manter 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 Senhorita 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 Escolher 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 Colocar 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 Verifica Verifica Escova 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 Trabalhos Mate Mate Manter Manter Senhorita Senhorita Escolher Escolher Colocar Colocar Passar 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 Exposição 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 Transportar 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 Enviar 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 Mandar 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 Mover 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 Fique 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 Aguarde 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 Outono 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 Golpe 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 Passar Passar Exposição Exposição Transportar Transportar Enviar Enviar Mandar Mandar Mover Mover Fique Fique Aguarde Aguarde Outono Outono Golpe Golpe Crescer 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 Castanho 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 Cinzento 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 Rocha 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 Sentindo-me 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 Bravo 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 Triste 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 Desculpa 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 Clima 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 Ventoso 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 Crescês Crescês Castanho Castanho Cinzento Cinzento Rocha 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 Triste Desculpa Desculpa Clima Clima Ventoso Ventoso Nublado 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 Azidar 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 Solgado 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 Amarbo 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 Sozinho 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 Lindo 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 Bonita 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 Feio 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 Com fome Cheio 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 Nublado Nublado Azidar Azidar Salgado Salgado Amarbo Amarbo Sozinho Lindo Lindo Bonita Bonita Feio Feio Com fome Com fome Cheio Cheio Caro 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 Barato 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 Ausent 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 Ausente Ausente Presente 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 Ótimo 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 Rápido 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 Certo 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 Volta 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Doente 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 Caro 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 Barato Barato Ausente Ausente Presente 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 Ótimo Ótimo Rápido Rápido Certo 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 Volta Volta Eu vou Eu vou Doente 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 Somente 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 Seguro 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 Com sede Com sede Com sede Com sede Com sede Grosso 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 Fino 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 Fraco 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 Forte 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 Ambos 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 Através 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 Somente Seguro Seguro Com sede Com sede Grosso Grosso Finum Finum Fraco Fraco Forte Forte Ambos Ambos Através 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 Por aí Por aí Por atrás Por atrás Para trás Para trás Para trás Atrás 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 Talvez 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 Nunca 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 Bastante 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 Juntos 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 Antes 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 Sempre Entre De baixo De baixo De baixo De baixo Para trás Para trás Atrás Atrás Talvez Talvez Nunca 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 Bastante Bastante Juntos 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 Entre Debaixo Debaixo